O programa é discreto, é você, Cristina, Cristina Nós convidamos um artista plástico pra mostrar o seu trabalho Aliás, ontem ele já estava com algumas telas expondo lá no Catuai Trends que está acontecendo, né? E eu estou falando do Alexandre Silva, gente, ele encanta mesmo com as obras do realismo abstrato O que é isso? Já ouviu falar dessa história de realismo abstrato? Como assim? Ou é real ou é abstrato? Pois é, ele mistura essas duas técnicas E eu amei seu trabalho, viu Alexandre? Vou mostrar um pouquinho Olha isso, uma delas, isso é de um ator que fez na Record, não é? Uma novela na Record? O Rei Davi? Foi o Rei Davi, exatamente Então guarda, olha isso, já já a gente mostra todo o trabalho dele Aqui é o Vivinho Mas antes eu quero cumprimentar um artista que está aqui comigo O Alexandre Silva, artista plástico, meu Deus do céu O que você faz da vida, Alexandre? A gente se encanta pela tua obra, pelo seu trabalho, boa tarde Boa tarde, Cris Eu agradeço em primeiro lugar de estar aqui É lindo que você pinta Muito obrigado, fico muito feliz com as suas palavras Você, desde pequeno, você foi bom assim nos desenhos, nas pinturas ou não? Isso despertou durada na tua vida? Bom, eu sempre desenhei enquanto criança E a partir daquele momento, assim, eu acho que com 5, 6 anos Eu já começava a desenhar, ia pra escola, a matéria que eu mais gostava era a arte A professora estava explicando, o Biabá, você estava desenhando a casinha do Papai Noel, aquelas coisas É, eu estava desenhando uma casinha assim, com uma família, uma coisa mais... Eu sempre gostei de arte, na verdade, né? Sempre gostei de arte e tudo mais E a minha formação, depois que eu entrei... Eu comecei a trabalhar em agências de publicidade Você é publicitário, profissionalmente falando Isso E conheci grandes pessoas ali que me ajudaram a entrar nesse norte, né? Entusiasmaram você, de certa forma Você trouxe aqui algumas obras, e eu não quero só falar no converseiro, não, gente Eu quero que vocês vejam comigo, porque... Realmente, primeiro, mostra a foto, olha ali, ó A do seu Madruga A foto do seu Madruga está em preto e branco ao lado, né? Pra que vocês possam ver o trabalho desse moço Quanto tempo você demora a fazer uma tela dessa? Depende do tamanho, Cris Quando é uma obra um pouco maior, ela tende a ter um pouco mais de qualidade Ela demora uma semana, dez dias Agora, quando uma obra é menor, um dia, dois dias Ali na... o segundo... a segunda tela é um... o Dr. House, né? Dr. House, isso De uma série, né? Isso Uma série que todo mundo gosta muito E aí você que escolhe essas cores, assim, que... que ao mesmo tempo chama atenção Cria sentimentos na gente Você que joga isso, essas cores, vem da tua cabeça? Isso, é que antes de colocar cor em cada tela, a gente estuda um pouco de cada pessoa Por exemplo, tem o Ayrton Senna ali Que é o próximo, vamos mostrar o Ayrton Senna, gente, olha Aí a foto do Ayrton, isso Ele está no verde e amarelo, o azul e o branco, que são as cores do Brasil, né? Tem essa questão das pessoas gostarem do brasileiro se identificar muito com o Ayrton Senna Ficou lindo demais da conta, olha isso Próxima tela, você me trouxe aqui da série Jesus, né? O artista, o ator, né? Dessa série, é o Dudu Azevedo Isso Dá uma olhada o que ele conseguiu fazer, gente, olha Aí mostra essa questão do sofrimento, essa questão amarelo, vermelho, né? O que ele passou O azul, que é a questão da esperança Então traz uma pessoa bem carregada de emoções ali Engraçado, né? As cores, a expressão da tela, tudo Ela realmente desperta sentimentos na gente, né? Desperta, é que isso E a colocação das cores tem que ser assim Esse aí é o da novela do Rei Davi, né? Isso O ator? Isso aí, o Leonardo Bristio Ele fez essa novela, né? E eu estava lendo outro dia a Bíblia E vi o quanto Davi era uma pessoa voltada a Deus Uma pessoa, era um guerreiro, né? Mas uma pessoa com um coração voltado Fiel escudeiro Isso, voltado a Deus Exatamente E quando eu vi essa... Uma das mais belas histórias da Bíblia Do Rei Davi, José também Isso, são histórias assim fantásticas, né? Então, coisas assim que eu gosto, eu assisto, eu vejo, eu leio Eu vou e crio, né? Ah, então eu gostei desse personagem, eu vou lá e pinto ele Você, quando você se simpatiza, vamos dizer, com o personagem, com o artista, sei lá Aí que você acha que você pinta melhor ou não? Não tem essa coisa quando você vai pra pintar Eu acredito que a gente sente uma empatia mais forte, né? Então, toda vez que você se identifica com alguma coisa, com as virtudes do personagem Aham, você transfere pra tela Você consegue transferir pra tela, por exemplo E faz pouco tempo que você está pintando, né, Danado? É, esse estilo de tela aqui Eu comecei a pintar ele em 2012, depois eu parei por conta dos trabalhos, da publicidade, tudo mais Em agência, em outras empresas, isso Aí agora, nesse ano, eu voltei mais forte, né? Colocando, consegui um pouco mais de tempo, então comecei a trabalhar um pouco mais O James Bond, o eterno James Bond, né? Isso, o James Bond O James Bond é um personagem clássico, né? Eternamente, né? Aliás, se usa muito, né? E é bacana você trazer todo esse modernismo das tuas cores, né? Em personagens tão, assim, clássicos, ancestrais, enfim É bonito isso, é muito legal, muito legal O nosso Elvis Presley também está aqui Os adoradores do Elvis Olha, gente, que coisa incrível Elvis não, gente, que que é isso? Gente, eu olhei daqui, eu só vi o do Pet Esse aqui é o rapazinho da série americana, não é? Isso, o Suíte, o Harvey Que que é? Mas uma boa tela pra você fazer, é o do Elvis, pronto Pronto, pronto, tá aí um desafio lançado Esse ficou lindo, com profundidade o olhar, inclusive Maravilhoso, hein? E me diga uma coisa A aquisição de telas A pessoa chega e pede um artista que você faz também Ou, geralmente, é o que você tem pronto Que você está comercializando Como é que funciona? Se a pessoa quiser um artista Ou ela, ou o filho dela, ou a mãe, ou a avó dela Qualquer pessoa E falar, eu quero essa pessoa, sim, pra pintar Eu consigo, consigo fazer Ah, tem disso também, não precisa ser artista, não Alguma outra sala, gente Pode ser você, o grande artista É legal Pra dar de presente, né, Alexandre? Sim, muitas vezes nós temos um filho, né? Você quer pintar o seu filho E como é que eu faço? Eu vou lá, você tem que trazer uma foto Tem que conhecer um pouco da história Do seu filho, do amor que você sente Pra poder fazer essa tela da forma como a pessoa, ela imaginou Porque toda imagem, ela traz emoções carregadas É o amor, é o carinho, né? Então, o que você sente? Cada um sente uma coisa pra determinada pessoa Por que você é machista? Eu tenho fotos de mulheres também Gente, eu tô vendo aqui um bando de homens Não tô vendo mulher aqui, meu Deus do céu Cadê? Eu não... Aqui, ó Essa é a tua esposa? Essa é a minha esposa Eu pintei ela Não, ele pintou só a esposa Que eu tô vendo aqui Mas você faz, então, mulheres? Faço, faço com mulheres também Eu tenho... O que você já pintou de mulheres? Além de nudes e muitos nudes É brincadeira Brincadeirinha, brincadeirinha A esposa, como é que é o nome dela? Inês Inês, é brincadeira isso Nem me confidenciou isso nada Tô jogando na história Quem que você pintou, Alexandre? Então, eu pintei uma artista americana De uma série que se chama House of Cards A Claire Underwood Tenho ela pintada Tenho outras pessoas também pintadas Mas anônimas, né? Pessoas que me pedem e tal Então, a gente tem... Qual foi o artista que mais te pediram, assim A pintura dele? E cada vez vai sair uma obra diferente, né? Uma coisa inédita, exclusiva O Seu Madruga, ele é o campeão Mesmo? O Seu Madruga é campeão O Seu Madruga, todo mundo Tem uma empatia com ele muito grande Empatia com o Seu Madruga Jura, gente? Eu sei que ele faz muito sucesso Muito, 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 muito Apesar de que... Acho que nem passa mais, né, gente? Não sei Eu não sei Não passa Passa ainda? É? Não, porque tá morrendo todo mundo, né? Não sei nem... O Madruga também já morreu, né? Já morreu Já E aí, as pessoas querem ele Querem o Seu Madruga O Chapolin Que interessante Um chum também é algo assim Que as pessoas, elas têm essa empatia Essa coisa abrasileirada Me parece que eles tomaram como brasileiros E gostam bastante deles Que bacana Alexandre, é maravilhoso Saber que você tem um trabalho assim lindo Da nossa terra Do nosso meio Perto da gente Fazendo esse trabalho E por isso Eu acho assim Que a gente valoriza tantas coisas de fora E realmente tem muita coisa boa fora Se a gente pudesse trazer todas, né? Mas tem muita gente boa por aqui também Exalando Imprimindo Deixando a sua marca na tela No seu caso Você faz isso com maestria Parabéns, viu? Muito obrigado Lindo, lindo o seu trabalho Eu agradeço Se alguém quiser Assim, pode ir Você tem um Instagram também, não tem? Eu tenho um Instagram É... Alexandre Conchis Arte Meu telefone é 9 99707765 E eu também tenho um site AlexandreConchis.com.br Alexandre Conchis Se eu quiser hoje Encomendar uma obra pra você Eu falo Preciso pra amanhã É um presente O Alexandre Conchis Vai fazer assim Um deflash? Consegue? Depende do tamanho da obra Depende do tamanho Mas conversando bem Aí você faz É, depende do tamanho Dá pra fazer, né? Delícia, né? Que bom Você já sabe Um presente exclusivo Lindo, maravilhoso Parabéns mesmo de verdade Prazer em recebê-lo Tá? É um prazer São 13 horas 56 minutos Vou ficar aqui um pouco perto Desse monte de gente famosa Aqui, maravilhosas Ai meu Deus As pessoas geralmente fazem moldura Pra essas telas ou não? Porque eu realmente Eu não entendo muito É... De quadros Tem quadro que não vai moldura Tem quadro que vai Uma coisa mais clássica Outra mais Mas moderna Esse tipo de quadro Vai moldura ou não? Do gosto da pessoa Do decorador dela, né? É? Tem... Tem alguma pessoa... De toda a ambientação ali A ambientação que ela escolhe Pro projeto ali dela Mas tem gente que coloca Passpatura, moldura Tem gente que já deixa Sem moldura Pede pra pintar as laterais Entendi Eu tenho uma dificuldade pra isso Na hora de colocar os quadros Eu não sei se eu boto todos Em linhas retas Eu acho que eu vou pedir Pra minha produção Preparar uma matéria Porque deve ser a dificuldade De muita gente também, né? Coloca em linhas retas Um quadro grande Com um quadro pequeno Não Onde Que ambiente Fica bom Isso eu acho que deve ter Dicas e regrinhas Pra gente não pecar, né? Na hora de colocar Uma bela obra Como a do Alexandre No hall de entrada Sei lá Na tua sala Tá bom?